Bom, retornando aqui, a gente vai agora tentar localizar essa sala que ele falou, né? Que o Onil falou. Aqui nós temos um espelho, mais um espelho, essa sala acho que eu explorei. Eu explorei essa aqui, né? Aqui são os esgotos, é isso? Bom, então é isso, então é aqui mesmo. Sobrou nada nem pra contar a história, tem um arpão. Então conhece Theodore Wallace? Claro, ele é o chefe de recrutamento. Mas o que... Calma aí, cara. Sem munição, sem munição, sete tiros. O que está fazendo no esteno? Vou pegar sete tiros. E por que está fazendo isso? Tem muita coisa acontecendo que você não sabe. O Theodore quer a Lily pra ele. Você viu o que ele fez com o Onil? Vai fazer isso com todos aqui dentro, se precisar. Ele vai destruir esse lugar pra pôr as mãos dela. Não posso deixar isso acontecer. Eu acho que a chinesinha vai voltar também. Eu não tenho certeza absoluta, mas parece muito com um emissor de campo estável. Seja o que for, Onil falou pra destruir. Então é isso que eu vou fazer. E eu sei como fazer isso. Sou eu. Sebastian. Estava começando a achar que tinha esquecido de mim. Já terminou de armar aquela sua massinha? Sim. Estou procurando uma desculpa pra usá-la. Ótimo. Vou te mandar minhas coordenadas. Praga as armas pesadas. Nós vamos caçar. Entendido. Já estou indo. Te vejo logo. Cara, não é por nada não, mas deixa eu falar com ela aqui. Preciso que esclareça algumas coisas pra mim, Hoffman. Não pareceu surpresa em ver Esmeralda aqui. Por que deveria? Eu a vejo às vezes no STEM. Todo mundo conhece todo mundo no Mobius. E eu é que conheço todos. Sou responsável pelas avaliações de novas contratações há anos. Como uma grande família sem estrutura. E Esmeralda é a melhor pessoa pra se ter por perto em situações perigosas. Ela é um bom soldado. Você tem toda a razão. Imagino que você também conheça a Myra. Sim. Nós trabalhamos juntas. Como ela pôde fazer isso? Como ela não fez nada enquanto eles faziam experimentos na Lily? Como ela pôde contar pra Lily que eu tinha morrido? O instinto maternal da Mirra é muito forte. Ela se juntou a Mobius para ficar mais perto da Lily. A palavra experimento é meio forte. A Lily foi bem tratada. E podia interagir com a mãe diariamente. Quanto a dizer que você tinha morrido, Acho que a Myra só fez isso pra proteger os sentimentos da Lily. A Myra? Uma fala que é Myra, a outra fala que é Myra. Acho que o instinto maternal da Myra saiu um pouquinho do controle. Espero que consigam resolver tudo como uma família quando isso terminar. Estive na realidade do Theodore. Se é um reflexo da psique dele, ele tem mesmo problemas mentais graves. Isso explicaria porque ele é tão poderoso. Mas está se escondendo. Talvez seja mais fácil manipular nas sombras. Bom, eu estou prestes a arrastá-lo pra fora. Se o que o Lin disse for verdade. Só tem um jeito de discutir. Eu não sei se você devia estar aqui quando essa coisa explodir. Acho que eu não quero. Tinha uns itens interessantes na outra sala em que o Lin estava trabalhando. Eu quero conferir e ver se tem algo que possa ser útil. Ok. Mas então é melhor você voltar pro seu refúgio. Não tem como saber o que vai acontecer aqui quando termos um fim nisso. Certo. Bom, é o seguinte pessoal. Eu também não sei o que vai acontecer aqui. Então vamos fazer o seguinte. Pouco recurso, pouca munição, pouco sangue. Aliás não. O sangue eu não tenho nada, né. Pra recuperar minha energia. Eu não sei se ela vai explodir e vai mudar tudo. Eu acho que eu vou voltar lá. E fazer um loop. Tem alguma coisa atrás dessa máquina? Ah, você aí. Isso é legal. Uma chave me dá um motivo pra retornar. Vamos lá. Retornar lá. Depois eu volto. Aí meu velho explodiu isso aí. Já volto aí pessoal. Bom, voltando aqui. A gente agora vai explodir. Essa parada aqui. Pô velho, eu não acredito que eu troquei. Ficou aqui na escopeta errada, hein. Então. Ficou tudo aí. Então. Então é o seguinte. A gente vai explodir essa merda aí. E vamos ver o que vai dar. Então explode aí. Você conhecia Hoffman antes disso? Todo mundo a conhece. Não se entra na Móbio sem passar pelo escritório dela. Ela é confiável? Eu poderia ter dito não antes, mas nada como ser abandonada pelos seus mestres corporativos pra fazer uma pessoa repensar sua posição. Ela está presa aqui como agente. Então não tem certeza. Ela não é ruim. Só um pouco fria. Tenho dificuldade em confiar em pessoas que olham pra mim como se eu fosse algo a ser examinado. É o suficiente pra dar conta disso? Tipo, dez vezes mais. E está pronto quando você estiver. Eu tô pronto. Vamos embora. O que eu tenho. Eu vou verificar o equipamento na outra sala. Boa sorte pra vocês. Ok, lá vamos nós. Operação detonar acontecendo em 3, 2, 1. Tudo bem, Torres? Sumiu? Torres? Onde você... Sebastián Castelhanos. Você se recusa a pisar na escuridão. Então tenta me levar para a luz. Suas decisões de proteger sempre foram sua ruína. Então venha. Eu aguardo. Você quer encontrar sua amada filha. Então, pai. Veja-se a tudo com o que sonhou. Meu Deus. Lily, você está aqui? Eu estou aqui para o seu preso. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Faz sentido, cara. Tem barulho de bicho aqui. Tem barulho de bicho aqui. A última coisa que eu queria era brigar com isso aqui. Eu não estou aqui. Olha só sério, né? Espera ai, não quero gastar bala desses bichos não. Deita ai, agora esse aqui eu vou ter que dar uma na cara dele. Por causa do machado. Vamos lá. Tchau, tchau. Esse cenário aqui é difícil, eu não vou entrar e vou botar item. Tchau. 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 Tá machado. Bom, eu não sei nem onde eu tô, pra falar a verdade. Pô, cara. Sacanagem, né? Se aparecer aquela bichona, eu não tenho arma pra eliminar ela. Eu fui naquela porta, eu não vi nada. Eu não sei. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu eliminei todos. Eu acho. A porta não abre. 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 Onde é que eu vou entrar. A porta não abre. 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 Vamos lá. Vamos lá. Não tem munição. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos ficar brincando não. Vamos matar logo. Vamos lá. 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 Será que ele morreu? Bom, agora é sério pessoal, estou me arrastando, é, se ele deixou um item, já era, estou me arrastando para chegar nesse cara. Vou pintar mais desafio aí. Agora vou fazer, conectar os sinais, podemos fugir e gastar os sinais. Depois disso tudo, ainda quer voltar a ver-lhe. Eu, eu tenho, eu, eu tenho que encontrá-la. Certo, então venha até mim. E aí? Lily? É mesmo você? Eu não quero ir, eu quero pegar itens. Não, 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 não. Lily? Ela não quer. Sua preciosa filha, não é isso que você queria? Pai? Pai, você deixou isso acontecer comigo. Por que você não me salvou? Não. Não. Por favor. Eu não podia. Eu queria... Não! Eu não posso. Eu não posso 30 minutos. Não posso. Tem que superar esse medo aí. Você está condenado a cometer os erros do passado. A menos que se junte a mim. Faça isso e eu posso realizar seus sonhos. Juntos podemos tirar Líria de Myra. Quando eu tiver o poder do núcleo, você estará livre de verdade. Não vai precisar de mais do que balas para me deter. Quando vai aprender? Que bosta. Você atirou, Sebastian. Por que? Não. Não. E se maluco. Vamos, cara. Vamos tirar você daqui. Acorda, Sebastian. Não pode deixar ele te atingir. Você tem... Você tem que se vingar desse filho da puta. Sebastião, o que foi? Você está bem? Você anda trabalhando demais. Está começando a delirar. Myra? Torres? Onde? Eu estou em casa? Mas como eu... Bom, eu vou dar uma pausa aqui de novo, pessoal. E depois a gente volta, que esse negócio está uma loucura, cara. Não estou entendendo mais nada. Bom, então, voltando aqui, pessoal. Olha, eu acho que ele está num déjà vu. Acordou no quarto dele. Não sei se as portas abrem. Deu um tiro na... Na colega dele. Por acaso, né? Está complicado essa parte aqui. O quarto da Lily. Vamos entrar aqui, vai. O quarto da Lily. Exatamente como era. Como eu queria que tivesse ficado. Mais um item aí pra gente... Existir um slide, né? Vamos embora daqui. Deixa eu descer lá embaixo. Vamos ver o que que rola. Aqui tem um quarto. Aqui é o quarto da Myra. Símbolo misterioso. Poxa, aqui não tem nada. Eu mergulhei demais no trabalho. Se eu pudesse recuperar um pouco dessa época, eu passaria com elas. Bom, olhando aqui... Ah, olha aí. Vou falar que não tinha nada aqui, mas... Já rolou aqui algumas cenas aqui. A última mensagem da Myra... Estava escondida nos arquivos dela. Parecia loucura na época, mas... Eu devia ter acreditado nela. Meu amado Sebastian. Vou pular essa parte aí do amor. Sinto muito, Sebastian. Ih, mano. Você suportou tanto. Esse tempo todo, sozinho. A culpa é minha. Você tentou me dizer... Mas eu não acreditei. E agora estou aqui, perturbado. Falando com uma alucinação. Falei com você. Não consegui salvar a Lily do incêndio. Eu falei com todos. Não é verdade, Sebastian. Não tinha incêndio para salvá-la. Agora você sabe disso. Mas não consegui protegê-la. Como poderia? A Móbil se é uma força da natureza. O que está fazendo? É como se culpar por um terremoto. Não foi culpa sua. 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 Você precisa parar de se torturar. Você é um homem bom, Sebastian. Por isso me casei com você. E dessa vez, você pode salvá-la. Não vai. Tem forças demais contra você. Precisa se manter forte. Não deixe o passado derrotar você. Eu te perdoo. E a Lily também. Mas o mais importante é que você se perdoe. Perdoe a si mesmo. É o drama familiar. Ela tem razão. Ela sempre teve razão. Ela sempre teve razão. está forte, Sebastian. Está forte, Sebastian. O quê? Rofman, o que aconteceu? Ela te trouxe aqui. Desculpe, Sebastian. Tentei salvá-la, mas... Não. Atirei nela. O ferimento da bala foi superficial. Ela morreu de ferimentos sofridos num confronto com aquelas coisas. Droga. Ela não tinha que ter morrido assim. Era um bom soldado. Ela só queria salvar a Lily. E agora morreu. É tudo minha culpa. De novo? De novo. Não, Sebastian. Não é culpa sua. Não deixa ele fazer isso com você. Tem razão. Aquele maldito filho da puta. É isso que ele quer. Tentando fazer eu me sentir culpado. Mas é ele que fez isso. Não eu. Ele é o culpado. Ok. É hora de fazer uma faxina. Só preciso encontrar o Theodore. E esse não é o problema. Destruir a máquina do Liam funcionou. Agora, Theodore está lá desprotegido. O problema é chegar até ele. Como assim? Vi isso nas câmeras do sistema de vigilância. Dá uma olhada. A fortaleza do Theodore apareceu em Union. Mas está cercada por uma parede de fogo enorme. Merda. Não vou conseguir atravessar. Acho que pode haver um jeito. Encontrei um dispositivo na sala de equipamentos do Liam que pode nos ajudar. Ótimo. Vamos vê-lo. Não está pronto. Tenho que fazer alguns ajustes ainda. Agora vai converter para gelo? Vai fazer o que tem que fazer. Eu me lembro de ter um hotel por aqui. Vou checar se é seguro e então envio as coordenadas. Pode me encontrar lá com o dispositivo. Ok. Te vejo logo. Desculpa, Esmeralda. Vou garantir que você não tenha morrido por nada. Vou caçá-lo como o cachorro que ele é.